Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa oitava aula de matemática para o Enem, frações. Nesta aula, nós vamos ver, então, potenciação e radiciação com frações. Vamos começar pela potenciação. Bom, a potenciação, ela nada mais é do que uma operação, seria o equivalente da multiplicação para a soma. A potenciação, ela é a quantidade de vezes que multiplicamos o mesmo termo. Então, quando nós temos 3 meios elevados ao quadrado, nós dizemos que nós temos 3 meios vezes 3 meios. E como nós já sabemos, nós já sabemos, a multiplicação, ela é entre os numeradores e os denominadores. Então, este termo aqui, 3 vezes 3, é igual a 3 ao quadrado. E a multiplicação destes termos aqui, 2 vezes 2, é 2 ao quadrado, que é igual a 9 quartos. Bom, então, uma coisa que nós temos que prestar muita atenção é que antes nós tínhamos parênteses e agora não temos mais. Temos somente o expoente no 3. E isso faz com que o nosso valor seja diferente, não seja mais 9 quartos, como era antes, mas sim 9 meios. Por quê? Porque o expoente está multiplicando, ele está potencializando somente o numerador e não o denominador. Então, muito, muito cuidado quando aparecer o expoente, para que não se confunda e faça a potenciação de toda a fração quando é só o numerador. Ou faça só a potenciação do numerador quando é toda a fração. Muito, muito cuidado nessa hora. E a radiciação? Bom, a radiciação é mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Porque é a operação inversa da potenciação. Nós podemos dizer, então, que a radiciação de a raiz quadrada de 9 quartos é igual à raiz quadrada de 9 dividido pela raiz quadrada de 4, que é igual a 3 meios. Muito simples, né? Então, com essas ferramentas, com essa dedução, nós observamos que a potenciação e a radiciação, da mesma forma que a multiplicação, ela acontece somente numerador com numerador e denominador com denominador. E é isso aí. Não tem essa de misturar. Ali é separado. Tudo o que é relacionado ao numerador é só entre numeradores. Tudo o que é relacionado com denominadores é só com denominadores. Não tem a troca, não tem uma interferência um no outro. Como, por exemplo, a simplificação. A simplificação tem, mas a potenciação e a radiciação não. Assim como não tem a divisão e a multiplicação. Tá, pessoal? Então, nos vemos na próxima aula. Nós vamos fazer alguns exercícios. Tem alguns exercícios muito interessantes aí que vai desafiar o entendimento de cada um de vocês. Peço que vocês comentem as suas dúvidas, curtam, compartilhem, porque é muito importante a participação de vocês. Um abraço.